Vai fazer no início que eu quero improvisar? Vou ser Um, dois, três, um Vídeo no teu olhar Tão doce, leve, tá cruzando o mar E nessa prisa vou te encontrar Menina, só você me faz sonhar E viajar Viajo na onda Olhando teu corpo como que chama Só vai ficar me olhando tão bem cá Vou te beijar Te namorar Menina Eu quero você toda Menina Beijando a sua boca Menina Tirando a sua roupa E te amar E te amar Menina Eu quero você toda Menina Beijando a sua boca Menina Tirando a sua roupa E te amar E te amar E te amar Tão de Amém.